Tecnologia agora! Para ajudar a reduzir as filas, o INSS começou a usar de forma experimental o uso da telemedicina nas perícias médicas. A medida vai permitir que pessoas que moram no interior do país e longe das grandes cidades possam ser atendidas e ter o pedido de benefício analisado de forma online. Especialmente para quem mora no interior do país, fazer uma perícia do INSS pode não ser uma tarefa fácil. E a possibilidade do uso da telemedicina pretende facilitar esse processo e diminuir o tempo de espera para pessoas como a agricultora Sirliguesque, que mora em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Eu tive uma queda e tive a fratura de duas costelas e aí então já o deslocamento para a gente ir para o hospital já é terrível. Se for assim na cidade da gente, obviamente é bem menos transtorno, porque aí é provável que a gente consiga sempre fazer na mesma viagem que se vai para o médico ou se sai do hospital, se consiga encaixar, tudo se torna mais fácil e menos sofrido. Atualmente são 2.900 médicos peritos do INSS em atuação em todo o país. Esse quadro em 2005 chegou a 5.500 médicos e o último concurso para o cargo foi realizado em 2011. Todos os meses, 600 mil pessoas solicitam perícia do INSS. Mas por causa do número reduzido de peritos e da concentração desses profissionais nas capitais e grandes cidades, o INSS consegue realizar em média 400 mil perícias por mês, o que gera filas e aumenta o tempo de espera para análise dos benefícios. A telemedicina vai ser usada em municípios que não contam com médicos peritos. No primeiro momento, o foco é antecipar o atendimento do benefício de prestação continuada, o BPC. Nesta primeira fase, vão ser atendidos 54 municípios em todos os nove estados do Nordeste. Hoje nós temos atendimento pericial em apenas 700 agências do INSS no Brasil, que são daquelas cidades que nós temos peritos e eles estão basicamente em capitais e região metropolitana. Com a telemedicina, toda a agência do INSS localizada em qualquer lugar no Brasil, ela é um potencial ponto de realização de perícias. É o próprio INSS que vai selecionar os casos que podem ser atendidos por telemedicina. Mas quem não tem tanta habilidade com a tecnologia nem precisa se preocupar. O beneficiário será atendido em uma agência da sua cidade. Chegando lá, um funcionário confere toda a documentação e coloca a pessoa em contato com um médico perito, que pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ele pode estar em Porto Alegre periciando alguém no interior da Paraíba. É bem provável que nós consigamos, no final do ano, chegar a uma marca de estar realizando mais de 100 mil perícias por telemedicina no Brasil. E vamos continuar fazendo três, quatro vezes isso em modalidade presencial. Muito legal, né, gente? Diversidade de atendimento do cidadão. Bom, a perícia por telemedicina ainda está em fase experimental e o Ministério da Previdência vai realizar uma pesquisa com os usuários para avaliação desse atendimento. O governo também prevê, ainda para 2024, a realização de concurso público para a contratação de mais médicos peritos.